Música Fiquei super honrada de ter sido considerada uma das mais elegantes e na verdade esse bom gosto que eu tenho vem de casa mesmo, da minha mãe a minha mãe é uma mulher, mãe de seis filhos, ela sempre foi muito impecável não montada, mas ela sempre foi muito bem cuidada e acho que eu cresci vendo isso e resolvi, na verdade assimilei toda essa elegância de não mostrar demais o corpo, de usar peças que sejam mais discretas mas zero sem graça, eu acho que a gente tem que ter essa diversão na moda então acho que veio daí mesmo, de pequenininha, olhando, tendo os exemplos que são tão importantes pra gente, então isso começou a ficar, essa plantinha começou a crescer e hoje eu dou super valor pra quem se veste bem, isso não é futilidade isso eu acho que é um cuidado com você mesmo, é o que você quer passar pro outro sem ter que falar nada, então acho que a moda faz isso por nós Música 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 Música